Um abraço. Vereador Geraldo Lira, o senhor é vereador de primeiro mandato. Eu quero começar a feitizar o outro. Primeiro, assoprando, depois eu vou morder. Feito mossego, morde e assopra. Daqui a pouco eu faço umas perguntinhas mais apimentadas, tá certo? Mas, como é que o senhor pode avaliar o seu primeiro mandato nos três primeiros anos, haja vista que o ano legislativo do quarto ano ainda não iniciou, salvo engano, ainda está em recesso a casa Euclides Mota, não é isso? Veja só. Eu agradeço a Deus, primeiramente, por me dar o direito de estar vereador de Surubim. O povo me escolheu, fui votado, graças a Deus, numa dificuldade terrível, muito grande, que a gente se encontrava no momento, mas, pela graça de Deus, e o povo de Surubim votou, a gente está vereador hoje e vem honrando o nosso mandato, que o mandato não é meu, é do povo. Eu, graças a Deus, tenho feito na Câmara o meu papel, respeitando a todos, respeitando principalmente o eleitor, o povo de Surubim. Eu me sinto feliz e com a consciência tranquila. Claro que ninguém acerta 100%, ninguém consegue acertar 100%, porque tem a divergência. Mas eu estou muito satisfeito de estar vereador hoje e dizer o seguinte, que o vereador geraliro é um servidor do povo de Surubim. Eu me enquadro como um representante legítimo do povo e quero continuar. Se a gente vai ser vereador de novo, não sei, ninguém sabe, ao futuro a Deus pertence. Mas hoje estou muito feliz de estar vereador de Surubim. E quais os principais requerimentos apresentados pelo senhor lá na Casa Euclides Mota, em Surubim? Olha, a gente tem feito vários requerimentos, muitos requerimentos, por exemplo, muitos calçamentos, a gente pede muitos requerimentos para calçamentos, a gente tem requerimentos na área da saúde, como a gente pede uns profissionais de saúde autoperdista, endocrinologista, enfim, na área de... A gente teve um requerimento que a gente colocou também para que o povo que trabalha na área da saúde não tenha tanta facilidade do celular em trabalho e vários outros requerimentos, a gente de praça, do campo do coqueiro, é porque é tanta coisa que a gente... Não é que a gente esquece, é porque a gente... É muito requerimento, muito requerimento. Mas estou feliz, graças a Deus, está acontecendo as coisas e se Deus quiser, esse ano vai ser melhor do que os últimos três anos. Deixa eu abraçar aqui o Rafa Gliar, a Janaína Nunes com a gente, a Mari Souza, um abraço, obrigado aí pelo carinho da audiência, o poeta Clébis Oliveira com a gente, o Vanderli lá em Lagoa da Vaca, um abraço, Felipe Silva também com a gente, Felipe, eu não sei se ainda está na estrutura da gestão municipal, que é irmão Dinando, que trabalhou na gestão de Túlio Vieira, Felipe Silva está com a gente aí nos acompanhando, um abraço, Amparo Arruda também conosco, muito obrigado pelo carinho da audiência a todos vocês. Vereador, a política, ela é cheia de altos e baixos, e as minhas perguntas, geralmente eu faço embasado no que eu escuto da população, e se é verdade ou não é verdade, só quem pode responder é a pessoa que é comentada pela população. O senhor vereador do PTB, primeiro mandato, e os comentários que durante o segundo ano do seu mandato, se eu não estiver equivocado, era muito forte de que o vereador tinha traído o hoje ex-prefeito Túlio Vieira. O senhor foi aliado de Túlio Vieira na campanha passada, ou o senhor já era adversário de Túlio Vieira já naquela época? Não, a gente foi aliado em Túlio Vieira em 2012, fomos com Túlio Vieira para uma eleição em 2012, em 2016 continuamos com Túlio Vieira, só que a gente tem que se colocar o seguinte, a partir do momento que você é eleito vereador, prefeito, tudo que se passou na política que você não chegou, você tem que entender uma coisa, que você passa a ser um representante do povo. Eu, como estou vereador hoje, o que eu tenho de pedir ao executivo, eu não posso pedir a Túlio Vieira, que não é mais prefeito, eu tenho que pedir a prefeita Anacélia. Do jeito que a Anacélia foi eleito prefeito, eu fui eleito vereador, como dos outros 12 vereadores, a gente tem a obrigação de pedir a Anacélia, não peço para mim, eu peço para o povo. Então, Túlio no momento, no momento de hoje, ele não é prefeito, ele é ex-prefeito, ele não pode fazer nada por Surubim. Então, atira a primeira pedra, porque é o seguinte, Túlio estava com o doutor Flávio, saiu, não é? Túlio apoiou o ex-deputado, Ricardo Costa e trocou o governo, o Gustavo Gouveia, é traição não, eu não traí ninguém, simplesmente é o seguinte, eu como estou vereador hoje, eu ia pedir um calçamento a Túlio Vieira, eu não podia pedir um calçamento a Túlio Vieira, porque ele não era prefeito do município, eu tinha que pedir esse calçamento para o meu bairro, para a periferia de Surubim, qualquer tipo de beneficiamento para Surubim, a prefeita é na Célia, é natural, só que as pessoas que fazem política com picuinha, com disse-me-disse, com fofoquinha, que não vai a lugar nenhum, que não vai a lugar nenhum, diga-se de passagem, então, esse tipo de pessoas, essas políticas vencidas, ultrapassadas, ultrapassadas, então, ninguém traiu ninguém, hoje, me dou muito bem com Túlio Vieira, Túlio Vieira é uma pessoa boa, maravilhosa, só que ele é ex-prefeito, gente, e a gente tem que analisar quem é o prefeito, a prefeita de Surubim é a Ana Célia, ela é quem está com a caneta na mão, agora, esse joguinho pequeno, mesquinho, eu estou esclarecendo, aqui é você, porque considero muito você, e principalmente o povo de Surubim, que está nos vendo nesse momento, é minha obrigação, responder e esclarecer as coisas, como é que é, você está entendendo? Deixa eu abraçar aqui, o Júnior de Samambaia, pré-candidato a vereador de Santa Cecília, no estado da Paraíba, quem acabou de entrar aqui com a gente, eu falei nesse instante, foi o Ceci da Rua do Açude, acabou de entrar, e o Charles Nascimento, acabou de compartilhar o link aí, de que está retransmitindo, o nosso bate-papo, a verdade dos fatos, o Ceci da Rua do Açude, ele manda um abraço ao vereador, para o vereador, Geraldo Lira, pode, pode. Um abraço, Ceci, é meu primo, essa família maravilhosa, um futuro pré-candidato a vereador, gente de melhor qualidade, eu sou da Rua do Açude, eu tenho o prazer de dizer, que sou da Rua do Açude, sou filho de um vaqueiro, e de uma dona de casa, e tive a felicidade de morar naquele bairro, tantos e tantos anos, sou muito feliz, é a família da Rua do Açude, é uma família só. Obrigado, parabéns Ceci, Deus abençoe você, meu querido, toda a sua família. Humberto Arruda está parabenizando, o vereador Geraldo Lira, deve ser por causa da resposta, no tocante, Atulio Vieira, deve ter sido por isso. Não, desculpe. Não, fica à vontade, fica à vontade. Humberto, Humberto é aquela pessoa, que toda a prefeitura, todos os prefeitos, em qualquer município de Pernambuco ou do Brasil, queriam um homem desse ao seu lado, porque o cara, é o cara, você é o cara, você é aquela pessoa que, independente de quem vai ser atendido, o AB, eu sei se esse rapaz, ele está ali para dar o melhor dele ao povo, fazer o que é o natural, a gente até acha um pouco diferente assim, porque o trabalho dele é dedicado. Parabéns, meu amigo, estamos juntos. Humberto, eu acho que ele já está querendo, sabe, sabe, né Humberto, sabe, deixa eu abraçar aqui, rapaz, está com a gente aqui, acabou de entrar, o ministro das Águas, Geo Caldas, conosco aqui, um abraço, Geo Caldas, Nilza Santana também conosco aqui, e a Célia Nascimento, um abraço para vocês. Quer falar, vereador? Quero mandar um abraço para o ministro das Águas, além de ministro, ele também é suprente e deputado federal, se Deus quiser, meu deputado, esse ano tem eleição para prefeito, e alguns deputados que é do seu partido, que pode ser eleito, para você assumir aquela cadeira tão sonhada por você, e não, você vai só sentar na cadeira, mas o povo que vai ser beneficiado, meu amigo Geo Caldas, gente de melhor qualidade, parabéns, meu deputado, meu ministro, estamos juntos. Bem, deixa eu abraçar o Severino José, o Bill da Capela, ele é o meu convidado da próxima quarta-feira, às 20 horas, o Bill da Capela, que é mais um dos pré-candidatos a vereador, nas eleições deste ano 2020, na cidade de Surubim, Bill da Capela, quem acaba de entrar com a gente agora, é o Maurício Freitas, da TV 40 Graus, eu pensei que o Maurício ia estar aqui também hoje, só quem está é Carlos Galhardo, boa noite Maurício. Dede de China. Dede de China, que eu resisti por aqui já. Vereador, professor Geovânio Vasconcelos, também pré-candidato a vereador em Surubim, com a gente, um abraço, professor. Um abraço, um abraço para todos os pré-candidatos a vereador de Surubim, que essa eleição seja uma eleição tranquila, que a democracia prevaleça. Vereador Geraldo Leira, Surubim, a gente tem percebido que Surubim está um caos, em que sentido? A buraqueira toma conta da cidade de Surubim. Aí fica-se aquele jogo de empurra. A população diz que a culpa é da prefeitura, da gestão, a nascenda PSB, aí o pessoal que defende a gestão de Ana Célia, diz que a culpa é da Compesa. O senhor, como vereador, o que o senhor pode falar dessa história? A culpa realmente é da Compesa, ou a gestão Ana Célia está falhando com a administração para os surubinenses? É uma pergunta importantíssima, uma pergunta que o povo de Surubim não quer calar. A culpa, primeiramente, é do governo do estado de Pernambuco, dessa Compesa, com alguma parcela também, que a prefeitura tem que fiscalizar a Compesa, e está sendo executado obras aqui em Surubim. É um absurdo do absurdo o que a Compesa está fazendo com o nosso município. É uma aberração. Infelizmente, estamos à deriva. Esses deputados que teve voto aqui em Surubim, que nossa cidade hoje, nossa cidade hoje, deputados, deputados, o senhor Danilo Cabral, o senhor Lucas Ramos, o senhor deputado Gustavo Gouveia, o deputado federal Ricardo Teobaldo, os senhores, parece que não tem compromisso com Surubim. Andam nos quatro cantos de Surubim, deputados. Vejam que a esgota seu aberto, a Compesa manda e desmanda, a Compesa faz o que quer em Surubim, não tem fiscalização. Se a prefeitura fiscaliza, é mentira. Quem está dizendo sou eu. Essa Compesa é um desastre em Surubim. Fora o gasto 65 milhões de reais, fora o aditivo, para a implantação do sistema de saneamento básico em Surubim. Eu vou falar que um ex-prefeito falou isso, é uma piada, porque em Surubim, se você consumir cem reais de água da Compesa, você paga mais cem de esgoto, pelo serviço que não existe. O esgoto a céu aberto, em quase todas as ruas, é esgoto a céu aberto, no centro da cidade, onde você imaginar é esgoto. Essa Compesa, que em outros anos passados, era uma vitrine. Hoje eles querem sucatear a Compesa para vender. Deve ser isso. Não tem outra explicação. Porque eu fui na Compesa hoje de manhã, Sérgio, eu fui fazer uma reclamação, não estou falando das meninas que trabalham lá. Elas são funcionárias, né? É isso aí. Existe o seguinte, existe em Surubim, eu acho, eu acho, eu tenho certeza, tem em Surubim hoje de imóvel, imóvel em Surubim em casa, 19 mil, 17 mil, 615 unidades, de 15 mil casas, imóvel. No total de 19 mil, 282, mas essas que pagam a contribuição à Compesa são, tem aqui, 17 mil, 615 unidades. Veja só, esse pessoal quer receber do povo de Surubim, isso é um assalto à mão armada. E os deputados que teve voto aqui em Surubim, gente, pelo amor de Deus, se mobilize. Vereador, só uma pausa aí, dentro do seu assunto, o Felipe Silva está dizendo que isso é uma triste realidade, e ele cita um exemplo, quebrar a calçada da casa dele, e deixar a calçada quebrada lá. Você mora onde, meu querido? Deve ser em Surubim. Não, em Surubim, é em que rua? Veja só, veja só, Sérgio. A situação está de calamidade pública, porque é o seguinte, o esgoto na feira, perto do mercado, mercado de farinha, por ali naquela região, no centro, perto do açougue, nas ruas, a gente tem vergonha de levar uma visita para a nossa casa, porque é podre, mau cheiro, as fezes no meio da rua, ninguém toma conta, ninguém faz nada, a prefeitura, cadê o fiscal, gente, cadê o serviço do estado, junto com a prefeitura, porque deve ter um fiscal, porque ninguém vê esse povo. Existe, sim, são 17, me voltando no assunto, 18 mil, 580 unidades, que pagam a compesa. Você sabe quantos mil reais, essa compesa arrecada por mês, em Surubim, e não tem aquele carro de obstrução, que aqui em Surubim é 60 mil habitantes, aquele carrozinho, meu querido, não fica em Surubim não, vem, dá um passeio e volta, vem, dá um passeio e volta. Eles gastaram, disseram que foram 65 milhões, mais um aditivo, ficou para passar em cada rua, dessa aí, cada canto, que se passa de cada casa, se fizer a conta, são 18 mil, 585 moradores, para aproximadamente 100 milhões de reais, 100 milhões de reais, esse povo gastou em Surubim, para passar um cano na porta, então quer dizer, por casa, com os números que estão aqui, os números que estão aqui, dá quase 5 mil reais por casa, se eu estiver errado, me corrija. Então, o seguinte, é esgoto ali, é esgoto lá, ninguém faz nada, além de cobrar, uma coitada assim, uma pobrezinha que eu fui hoje de manhã, fazer a reclamação, como as meninas não tem nada a ver, mas já tem um papel lá na parede, precisa disso, disso, além de não chegar água de boa qualidade, temos que pagar o dobro. A prefeitura de Surubim, não sei qual é a participação que ela tem, nessa cobrança, prefeita, pelo amor de Jesus Cristo, que o município faça uma doação ao povo para que ele não cobre, dê uma exerção para que não cobre, vai junto ao governo do estado de Pernambuco, a senhora é aliada, porque isso é um assalto à mão armada. Esses deputados covardes que votaram nessa cobrança da água, do esgoto de Surubim, a gente tem que ter os nomes, o nome desses caras, desses caras, já falei, desses deputados fracos, desses traidores do povo de Surubim, esse povo deveria ser banido de Surubim, porque fazer um negócio de Surubim é uma cidade pobre, é rica e ao mesmo tempo é pobre, é um contraste, porque se você pegar, tem mãe de família que gasta água, além de não chegar, vem cem reais de água, como é que ela vai pagar mais cem, de esgoto, meu Deus do céu, como é isso? E o povo rindo, brincando e empurrando com a barriga. A Compesa foi uma obra aqui, eu nunca vi um fiscal da prefeitura, ou de órgão nenhum, fiscalizando a Compesa, não vejo. Os tubos de esgoto de Surubim, é daquele que a gente faz na Casa da Renda, aumentou um pouquinho, 150, mas o que tem entupido, que é aquele serviço mal feito que foi feito, foi mal feito, mas bem, o escândalo da Compesa hoje é um desastre, é um desastre, e ninguém, fiquei caladinho, bico calado. Foi tanto dinheiro que o pessoal de Surubim vai ser escravo, vai aparecer sem fim, amém? Não sei. Vamos tirar esse dinheiro rapidinho, e o povo de Surubim está à deriva, junto a esse governo do Estado irresponsável, que fala um negócio desse. Isso aí, gente, o governo tem tanto dinheiro, quiseram uns 100 milhões para um governo, fazer uma doação, ou que cobrasse cinco reais, mas o dobro, a pessoa mal tem dinheiro para comer, vai ter dinheiro para pagar esgoto. Se fosse um produto de qualidade, mas o produto não funciona. No J. Galdino mesmo não funciona. E além disso, eu quero falar mais uma coisa do J. Galdino. o esgoto da UPA do coqueiro ali. Ai de vocês, que o povo não venha se contaminar, mas se contaminar com o pé de vocês, porque aquele esgoto não vejo tratamento nenhum. ou me diga que eu estou errado. Quem é que trata aquele esgoto ali? Vai direto? Vai direto para o esgoto, sem tratamento nenhum. Então, é irresponsabilidade sem tamanho. As pessoas parecem que não é com elas. O nosso município está um caos nesse sentido. O povo pagando o preço de um produto que não tem. Um governo fraco, um governo omisso, um governo que não vê o pobre. Uma cidade como Surubim, que foi devastada com aquela compesa, o péssimo serviço que foi feito pela terceirização. E a gente está aí agora. Vereador Geraldo Lira, o Daniel Alves está dizendo aqui que a prefeita, na inauguração recente do calçamento, que, se eu não me engano, foi ali para o lado do coqueiro, que teve um calçamento que foi inaugurado, a prefeita, segundo o Daniel Alves, está dizendo aqui, falou que não era para a população pagar essa taxa. Agora, se ela falou em não tomar as providências, como é que as pessoas vão deixar de pagar uma coisa que não está legalizada. Depois, quem vai se prejudicar é o próprio povo. E o Felipe Silva, vereador, ele responde a sua pergunta. A residência dele fica na Rua do Açude, na Rua Maria Ribeiro. Na Rua Professora Maria Ribeiro. Morei mais de 20 anos lá. Felipe, obrigado pela sua informação. A Rua Professora Maria Ribeiro, me perdoe eu falar, está sendo muito prejudicada com o esgoto. O esgoto é o seguinte, até supermercado aqui em Surubim, que ainda foi inaugurado, o esgoto entrou dentro do supermercado do rapaz. A gente hoje, a gente hoje, se não vem entrar uma visita para dentro de casa, quando de repente vai ter uma descarga no banheiro, vem todos os lejetos, vai cair para dentro da casa da gente. Porque é um serviço irresponsável. Inresponsável e covarde. Porque cobrar dinheiro de uma mãe de família, eles botam tudo do mesmo jeito. Todo mundo pagado do mesmo jeito. Quem gasta 100, paga 100. Quem gasta 1.000. Então, esse pessoal aqui, são 18 mil residências, pagando, vamos dizer, no baixo. Nesse aí, vereador, o Ricardo Franck, ele fez uma observação aqui, que esses números, que o senhor está passando, estão defasados. Segundo ele, o número já é bem mais alto. O que eu estou, o que me deram na prefeitura de Surubim, está aqui. Obrigado pela correção, eu estou aqui. Tem 18.585 imóveis em Surubim, que paga a nossa compensa, que já foi vitrine antes. E agora é uma decepção. É uma decepção. E tem uma coisa, meu amigo. Vamos fazer um mutirão para todo o povo de Surubim. Vamos criar um mecanismo eletrônico através das redes sociais para a gente não pagar. Fazer uma audiência pública, porque isso é questão de CPI dos deputados de Pernambuco a respeito dessa compensa. Essa obra de Surubim é questão de CPI. Porque é um absurdo. É superfaturado, porque não tem outra solução. Não tem. Ou seja, eu cheguei aqui em Vertente do Lero, é totalmente diferente. Surubim, quando a gente vai chegando, é esgotaria, é esgotaria aqui, é esgotaria, é esgotaria aqui. E como é isso? Cadê quem é o responsável? Aquele carro que desentope os esgotos, ele vem aqui passear. Quando é na avenida, tem pessoas que estão há três, quatro meses sem ter a solução. Não tem solução, gente. A gente está entregue. Esse dinheiro que foi gasto nesse trabalho de Surubim, que se fosse de qualidade, eu ficava calado. barato. Barato. Tinha que ser, Ramos, Sérgio, tinha que ser um negócio muito barato, um negócio que todo mundo pudesse pagar, uma taxa de cinco, dez reais, mas o dobro? O professor Geovânio, ele está parabenizando o vereador Geraldo Lira, dizendo que o senhor está falando o que milhões de pessoas, milhares de pessoas, está entalado na garganta. Então, a gente está lhe parabenizando por isso. Quem também mandou um abraço para o vereador Geraldo Lira foi o mestre capelão, pastor José Nildo, que está lá em Igarazul, nos acompanhando. E também aqui nos acompanhando, também pastora e coordenadora de combate às drogas, aqui de Vertentulério, pastora Érica Santana. E o Matias de Osnes, pré-candidato a vereador lá em Surubim, está dizendo aqui que tem todo o apoio dele nesse mutirão. e manda um abraço para o Dedé de China. Mas, prossiga aí, seu raciocínio. Eu quero agradecer, mando um abraço para todos vocês, o Capelão, José Nildo, a pastora aqui, Érica Santana, o Gasson, meu irmão, meu amigo, e o outro que você falou, o nome do outro lá, o que é pré-candidato, o professor. Geovânio Vasconcelos. Um abraço, Geovânio, tudo de bom, que Deus dê uma vitória, que Deus te permita que você tenha a vitória. A vitória de Deus, você sabe como é, do jeito dele. E voltando ao assunto, a gente não tem a quem recorrer, gente. Povo de Surubim, vocês estão convocados a criar um mecanismo, vamos fazer, vamos para a Câmara, vamos para a Prefeitura, vamos para o qual é lugar. A gente tem que convocar esse pessoal da Compesa para a Surubim, para explicar como é isso. Porque ali, além de eu, eu, no meu entendimento, que eu mexo com números também, eu sei, teve superfaturamento. Custou aqui, para a Surubim, do jeito que está aqui, custou quase 5 mil reais para passar um cano na tua frente, na tua porta. Serviço de péssima qualidade. A minha casa lá, na minha rua mesmo, tem lá um vizinho meu, o seu Miro, a sogra dele, a Ana Maria José, estão lá, pensando como é que vai ser, não dorme direito, porque se chover, tudo entupido, não tem como escoar água, não tem. Gente, vamos acabar com essa besteira de partido A, partido C, partido D, quem está sendo pluricado é o povo, o povo que está sofrido, aí vem A, B, C, a noiva continua a mesma, gente. Olha para esse povo que está no governo, se não é o mesmo de ontem, de ontem, é a mesma isso, gente. Gente, pelo amor de Deus, vamos acabar com essa besteira, eu votei no partido A, eu votei em pessoas competentes, em pessoas compromissadas, não é pessoa que quer botar o dinheiro do bolso, não. Dinheiro do povo, vai do povo, botar o dinheiro do povo no bolso, vai para a cadeia. Sérgio Moro está aí, Bolsonaro, hoje é outro mundo, é outro governo. Governo de ladrão, acabou. Agora o governo dá honestidade, que o povo, até a expectativa do povo é de honestidade. Então vamos acabar com essa besteira de partido de picuinha, vamos se embora atrás, que é bom para surubir, uma cidade como surubir. a gente vai no mercado de carne, lá embaixo é esgoto, esse terrível esgoto está com pesa, e na Rua do Açudo é esgoto, no Salgado é esgoto, na Vila Araxano Marinheira é esgoto, na Xano Marinheira é esgoto, no J. Galdim, no Santista, na Vila, e nos quatro cantos de surubir, só não tem esgoto, não tem canalização. Mas o resto é esgoto, burbulhando, faz vergonha. e essa compesa irresponsável junto com esse governo de Pernambuco que não toma atitude. Vamos fazer uma baixa assinada eletrônica, vamos ver, vamos entrar com assessoria jurídica, vou me informar a respeito de uma assessoria jurídica para que a gente não pague esse infeliz dessa taxa da compesa. Porque se a prefeita na cela já se manifestou segundo o menino, Alves, Daniel Alves e o Maurício Freitas também diz que ela está na luta. que ela está na luta para isso. Vamos se engajar, independente de partido. Não quer saber se vota em A, B ou C. Não interessa. Vamos se juntar todos porque todos juntos somos mais fortes. A política tem que pensar na política grande. Vamos pensar no bem-estar do povo. Não vamos pensar pequeno, não, gente. Quem é que vai encabeçar? Pode ser A, B ou C. Tem 20 precandesas da prefeita em Surubim. Que venha aqui e tenha 100. Quanto mais, melhor, porque ele vai ter mais opção de quem é honesto, quem não é, quem é bandido, quem não é, quem já foi, quem roubou, quem matou. Então tem que ter. Agora, a causa aqui é nobre. A causa aqui é para a gente tentar resolver. Convocar esses deputados que tem voto em Surubim. Não tem boquinha não, vocês estão convocados também. O povo adoeceu com esse esgoto que subiu. O que tem de idosos morrendo e crianças morrendo, gente, responsabilidade dessa, é desse, dessa, terrível, compensa que fez, não fiscalizou o serviço dessa, dessa empresa. Que botou, foi quase 100 milhões de reais no bolso. E o serviço de péssima qualidade. Passou ali uma quantidade de tempo ali de frente à Pop FM, ali, perto de Tive Esporte. Uma quantidade de esgoto, todo dia estourava. Ia lá, fazia o paliativo. Ali, perto da delegacia, perto do, 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 do pessoal que vira aviamento lá, de Célio Menezes, todo dia estoura. Todo dia estoura. E que serviço é esse? Eu quero saber que serviço é esse que foi feito na nossa cidade. Ou saquearam o nosso dinheiro que vieram para subir saquear. Vamos ver de quem é a culpa. Eu me lembro muito bem hoje, hoje eu me lembro muito bem quando o Eduardo Campos chegou lá no Detran e falou a respeito desse saneamento de Surubim é sem ser 100%. Eu acho que até ele dentro do caixão está reclamando do péssimo serviço que foi prestado no nosso município. Abra uma CPI, deputado, vamos abrir CPI a respeito dessa empresa que teve adicionado dinheiro do povo de Pernambuco e o povo de Surubim não pode pagar pelo mau serviço. Na realidade, não presta esse serviço, né? O serviço não presta. Tem que fazer outro. Os nossos seguidores aqui, internautas, eles estão comentando aqui em grande número que a saúde de Surubim está um caos. Inclusive, um deles perguntou ao vereador se o vereador sabe explicar o que está acontecendo que nos postos de saúde de Surubim estão faltando medicamento. E eu queria aproveitar um incêndio, já que o vereador deu uma brecha aí, meu foco seria só o Surubim, mas como o vereador falou do governo federal, que é o governo que chegou para moralizar, que tem Sérgio Moro, aí eu queria que o vereador também respondesse o seguinte, eu acredito e boa parte da população também acredita que não está moralizando tanto assim não. A prova é os próprios filhos dele, envolvidos aí no bocado de maracutaia e o próprio juiz Sérgio Moro se brincar vai sair do ministério desmoralizado. Mas primeiro eu respondo a questão por que que o Surubim está sendo medicamento nos postos? Olha, quando se tem compromisso, compromisso, é por isso que eu digo, a gente tem aí vários pré-candidatos a prefeito, às vezes, um dia assim, oxe, isso não tira 100 votos, o outro dia esse aqui não tira 50, o outro dia esse aqui não tira 200, quer endeusar algumas pessoas, quer endeusar algumas pessoas. E isto é errado. Errado porque vou falar a palavra da Bíblia agora se você me permite, que quando o profeta Samuel foi para a casa de Jessé, apresentariam as pessoas mais bonitas dentro da casa de Jessé. E na realidade o profeta Samuel ungiu Davi que era o mais simples que tinha que estava lá dentro do mato. Então, isso é uma ilustração só o seguinte, vamos olhar para Surubim, ninguém é imbatível, agora vamos sentar todo mundo, vamos falar de Surubim, vamos ver que Surubim é maior do que eu, de que todos os prefeitos que já passaram, os que vão passar, o povo de Surubim merece isso, uma chance, vamos fazer o que é que precisa, vamos debater Surubim, vamos debater Surubim, ver como é que se faz, mas olhe para dentro da administração de hoje, de ontem, de ontem é ontem, se é o mesmo povinho, povo, o mesmo povo, não vou dizer povo, me desculpe, me perdoe, o mesmo povo, olhe para lá, se não é o mesmo povo que gosta de entrar na mesma povo, a respeito dos médicos, que a médica está faltando em Surubim é o seguinte, eu tenho conhecimento, fiz umas denúncias aí, muitos acharam que a denúncia foi feita, a denúncia foi correta, e muita gente que não gosta, não estou nem aí para isso não, eu quero exercer meu papel de vereador, e o que for bom para o povo, conta comigo, pode ser prefeito A, prefeito B, prefeito C, não interessa, não quero nem saber, o que for ruim para Surubim, ruim para o povo, não contem comigo, para nada, a respeito dos postos de saúde que está acontecendo aí é o seguinte, está faltando uma distribuição mais eficaz, a gente tem que ter uma coisa constante, se está faltando dipirona, dipirona não se pode faltar, pela modena, não pode faltar dipirona, não pode faltar medicação para diabetes, não pode faltar para pressão, isso é o básico do básico, falar nisso, hoje me fizeram uma denúncia hoje, um surubinense fizeram uma denúncia hoje, a respeito do posto da Coab, da P90 ali, eu vou averiguar amanhã, vou averiguar, a questão dos postos que está faltando medicamento, atenção prefeito Ana Célio, o secretário Tiago, vamos averiguar aí meu querido, vamos averiguar prefeito, porque é o seguinte, o remédio tem a obrigação de chegar, pode faltar qualquer outra coisa, mas o remédio não prefeito, a senhora foi eleita para trabalhar para o povo de subida e cuidar das pessoas que a senhora disse, e com certeza a senhora vai resolver esse problema. Vereador Geraldo Lira, o senhor, pelo que eu estou vendo aí na sua fala, o senhor tem uma posição de independência, mas ao mesmo tempo está soando alguma coisa e eu gostaria de confirmar, o senhor é pré-candidato a prefeito nas eleições vindouras ou não, apenas o senhor pretende ir para a reeleição como vereador? como eu digo em todos os lugares que eu vou, em rádio, em blog, ao futuro a Deus pertence, todo soldado quer ser um capitão, todo soldado quer ser um capitão, se a gente pede direção a Deus que tudo nessa terra aqui é permitido, o livre-arbítrio, se for, eu for escolhido por um projeto, num projeto de Geraldo Lira, meu projeto não pode ser pessoal, meu projeto tem que ser coletivo para o povo, tem vários pré-candidatos a prefeito aí, eu não posso, jamais eu posso chegar no seu problema, eu sou candidato e não abro, isso é conversa, essa pessoa que fala isso me perdoe, quem falou já está fechando as portas, a gente tem que entender uma coisa, se o projeto da Surubim tiver um grupo de pessoas que queira engrandecer nosso município, que queira governar o jeito simples e correto de governar, pode ser a atual gestão, pode ser o ex-prefeito A, B ou C, pode ser o ex-prefeito Túlio, pode ser Flávio, não sei se é candidato, porque correndo por aí que ele é candidato, não sei, se quem fez essa pergunta há rumores também que o presidente da Câmara de Vereadores Fabrício Brito pode ser candidato. Não, tem vários candidatos, eu posso falar? Pode, fica à vontade. Tem aqui a Denise Lopes, tem Salatiel Carvalho, Salatiel Lima, me perdoe Salatiel, o ex-vereador o ex-vereador Salatiel, Murilo Barbosa, tem Túlio Vieira, tem o presidente da Câmara, Fabrício Brito, tem, segundo, eu não escutei, de doutor Flávio, eu não posso falar por ele, mas vou dizer, tem o número que ele é candidato a prefeito, todo mundo tem o direito. Ivete do sindicato, que o PT quer ela. Pronto, Ivete é uma boa candidata, gente boa, merece, todos têm o direito de ser candidato, gente. A gente não pode travar a outra pessoa. Tem também o doutor Júnior Aguiar, que é pré-candidato. Me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, é muita coisa que eu não acabei esquecendo não, porque você está aqui no meu coração. Júnior Aguiar é uma pessoa muito bem, querida, pessoa boa, ótima, conheço a família de Júnior, merecedor. Então, gente, acabar com essa coisa que só quem pode governar é fulano, porque Surubim é uma cidade que faz muito dinheiro, mas muito dinheiro. Não vontade, porque a gente está crescendo domesticamente. A gente, primeiramente, Deus, mas segundo, a gente tem um comércio muito forte do jeans e o comércio em si é forte. A gente só tem uma fábrica em Surubim, tem aquele porta que já é uma benção, mas deveria ter mais. É a Cristal, a Pan Cristal, que emprega, o Grupo Cristal emprega uma enorme quantidade de pessoas. Eu não vejo um prefeito se mobilizando nos últimos três, nos últimos 15 anos, 20 anos, para apresentar São Beto e Zé Arruda. Os últimos prefeitos não vi ninguém se mobilizando para criar um parque industrial. Ou eu estou errado? O distrito industrial. Aqui a gente tem a Embrapa aqui. A Embrapa está aí. Produzindo meio mundo encarrada de milho, meio mundo de feijão, de semento, de tudo. Cadê? Está produzindo o quê? Nada. Nada. O governo federal está de olho. Sabe o que é que eu sugeri ali, gente? Casa para o povo. Doação, o governo federal fazer casa popular para dar as pessoas. Não é casa, não é gangorra, não. Casa popular com 12 quartos, sala com zinha banheiro. E outra parte dá para o pessoal do jeans. Agora fica o negócio desse empancado sem resolver nada, ninguém se mobiliza. Quando a gente vai falar até ameaçado a gente é. Até ameaçado a gente é. Mas o senhor é pré-candidato a prefeito ou não? Olha, eu estou à disposição do povo. Se chegar a todos, agora várias pessoas aqui entraram nessa live agora e falarem, Jair Líder, eu quero você como prefeito, que eu me escuto na rua todos os dias. Eu estou aí. Eu não tenho medo de nada, eu nasci dentro do medo. Estou aí. Se o povo me convocar, eu estou o primeiro soldado de raça se apresentando. Vou sem ódio, sem medo, e não tenho medo de candidato nenhum, não. Ninguém pretende mudar de partido, ou não? Olha, veja só, a gente quer um espaço. Eu creio que o meu partido não vai me negar esse espaço. A gente quer espaço. Eu creio que o meu partido não vai negar esse espaço porque a gente tem uma afinidade boa e também é o seguinte, tem pessoas que só vai ser candidato se tiver um grupo de sustentabilidade. Eu vou logo dizendo, diga-se de passagem, se eu for candidato, logo, vou logo dizendo. Não aceito esse dinheiro que tem mesmo dinheiro para a partida, eu não quero. O fundo partidário. A gente tem que fazer a campanha com um trocadinho seu e aqui, na live, que a gente tem que ver aqui e mostrar ao povo como é que é, casa a casa, rua a rua, bairro a bairro. Não quero escolher adversário, pode ser qualquer um, se porventura eu seja candidato, mas o projeto de Geraldeiro é o projeto de Surubim. Se o projeto de Surubim eu for escolhido para fazer parte encabeçada do projeto de Surubim, estarei lá e feliz. Se eu vou ganhar, não sei. Ninguém votou ainda? Acabar com essa coisa e dizer que fulano já está ganhando, fulano já... Não, quem vota é o povo. Atrapalhando um pouquinho o raciocínio do vereador, deixa eu abraçar aqui o meu amigo comunicador, Jota Santos, que também faz um bate-papo, o Jota Santos entrevista no Facebook, e dizer, vereador, que eu ouvi certa vez de uma pessoa e concordo plenamente com o que essa pessoa falou, é que no processo político partidário, numa eleição, todo mundo é igual. Ele vai para uma eleição, ele só tem o voto dele, o resto ele vai correr atrás. Quem tiver um melhor desempenho vai ser entendido melhor pela população e vai galgar o objetivo. Posso falar? Posso falar? Pode, pode. Você falou ainda agora há pouco através de Bolsonaro. Olha, eu posso falar, eu vou falar uma coisa muito aberta aqui que eu não tenho rabo preso com ninguém. Olha, os prefeitos de Surubim, doutor Flávio, Túlio Vieira e a prefeita Ancelia, hoje Surubim está sendo beneficiado com o presidente Bolsonaro. Fui o único vereador com mandato, não que eu tive os votos, preste atenção no que eu estou dizendo, que representou o governo federal de Surubim, é tão tal que quando tem qualquer coisa do governo federal de Surubim, o pessoal me convida para a gente falar. Muita gente chamava ele de nazista, de preconceituoso e que não gostava de negro, que não gostava de mulher, que não gostava de homossexual, que não gostava disso, que não gostava disso. E hoje, o presidente está mandando dinheiro para a Surubim muito mais do que o ex-presidente Lua. A gente recebeu agora, no final do ano, um milhão novecentos e poucos reais. mas isso não é obrigação do presidente, não? É obrigação, mas cadê que as prefeituras fazem a mesma coisa? É obrigação, porque o governo é para todos, o governo é para todos, mas deveria ter respeito. todos esses treinos que eu falei meteram o cacete em Bolsonaro. Até de nazista chamou todos. Não sou contra você, mas graças a Deus que vocês estão entendendo que o governo é de todos. Aqui o governo não é de geral líder, não. Eu fiz parte, como todos os outros companheiros participando das carreatas, disse, estou com sintonia com o presidente. Eu tenho moral de falar do presidente Bolsonaro. Vocês não. Todos têm, porque ele é presidente e todos, mas criticaram, do jeito que criticaram, que desmereceram o homem e foi levantado esse homem aqui no Brasil e as coisas estão mudando. A expectativa de crescimento do nosso país é grande. O governo está tão acreditado lá fora que o sistema está empurrando o Brasil para cima. O sistema está empurrando o Brasil para cima em crescimento, desenvolvimento, expectativa que vai dar certo. Já deu certo. Vereador Geraldo Lira, vereador de Sorobim, primeiro mandato, está aí, não é? Eu creio que o natural é ele ir para uma reeleição, mas também existe, e ele nem confirmou, nem desconfirmou, a probabilidade dele ser candidato a prefeito nas eleições que está se aviseando. Vereador, o nosso tempo está se acabando, o que é bom passa rápido, já passou. Mas eu queria saber antes da gente encerrar o seguinte, como é que o senhor avalia a questão da segurança pública em Sorobim? O povo de Sorobim se sente seguro em andar nas ruas de Sorobim? Certa vez, eu abordei esse tema aqui, disseram que a gestão municipal não tinha obrigação com segurança. Será que não tem mesmo? Como é que está a situação da segurança pública em Sorobim? Essas leis que foram criadas por esses nazistas que eu vou falar agora, eu vou chamar de nazistas, esses deputados fracos, covados, que deu valor a quem não tem, algemou a nossa polícia. Ainda bem que a gente tem o 22º batalhão de polícia que são os heróis. São os heróis. Vocês estão de parabéns. A polícia de Pernambuco, a melhor polícia do Brasil está em Pernambuco e a melhor de Pernambuco está aqui em Sorobim. Eu costumo dizer isso todo, que eu viajo esse Brasil aí se for para me dizer eu vou dizer que a pior está aqui vai ter tudo. Mas não é culpa dos policiais, é culpa do governo e do Estado. E o governo federal, o que foi feito com a nossa segurança, as leis que foram criadas, os canalhas criaram para algemar nossos policiais. Nossos policiais estão com algema para trás, ninguém vê isso. O povo estão em barro ultimamente, mas ninguém vê um policial hoje se fizer qualquer tipo de gesto do lado do bandido, ele quem vai preso? inverter os valores. A nossa polícia está algemada e os bandidos nas ruas. Todo prefeito tem obrigação com a segurança. Eu, se eu fosse um prefeito, eu, se eu fosse um prefeito do meu município, já que o Estado diz que não tem condições, quer tratar a policial do jeito que ele quer, eu fazia uma doação no mínimo de três ou quatro equipes de moto, que essa roca trabalha, a polícia da gente é boa, é ótimo. Então, é o seguinte, custeada pelo município, todo mundo, câmara, os três poderes executivos e fazer uma parceria, porque é o seguinte, polícia na rua é segurança. A nossa polícia, a gente, surumim, dá a sensação que é a cidade mais protegida do Brasil. Se você pega na avenida, a polícia para lá, a polícia para cá. Agora, a polícia não é Deus, que vai estar em todo lugar. Não bota culpa na polícia, não. Qualquer pessoa que quer fazer o mal já sai de casa com o mal e vai fazer com qualquer pessoa. A polícia é um ser humano igual a vocês, que tem filho, que tem uma casa para tomar conta, que tem uma família. Policial, respeita a polícia. Eu costumo dizer sempre, e eles que fazem as forças, eles sabem da minha conduta nesse sentido. Eu costumo dizer que os policiais, tanto civil quanto militar, eles não têm bola de cristal. Não vai adivinhar. Então, para sanar algumas coisas, é preciso que eu e você, que está aí do outro lado, faça a nossa parte. Viu um calço suspeita, que nunca circulou no local, vai anonimamente, passa a informação, o pessoal vai averiguar. Se for cidadão de bem, vai ser liberado. Se for um elemento que não presta, aquele já vai ser tirado das ruas por um certo tempo. Bem, vereador, eu queria agradecer ao senhor, chegamos ao final, não é? Já? Já, já, já. Chegamos ao final, quero agradecer ao senhor. Posso mandar um abraço para a Jota? Quero agradecer ao senhor por ter aceito o convite e deixar esse espaço agora para as suas considerações finais e deixar o espaço do bate-papo por a verdade dos fatos aberto para quando o senhor assim desejar, retornar aqui para conversar com os nossos seguidores. Eu quero agradecer a Deus, aos nossos amigos, a Jota, Neto Surubim, todos os vereadores, aos prefeitos que passaram, aos que vão chegar, aos que prestem candidato, a todo mundo, e dizer o seguinte, e agradecer a você pelo espaço maravilhoso, já estou com saudade de voltar. você é muito aberto nessa questão de entrevista, todos os blogueiros me parabéns, seu programa, sua live aqui é excelente, você está de parabéns, e dizer o seguinte, que eu não posso me credenciar sem escutar o povo. eu vou escutar o povo. Se amanhã, apesar que eu estou andando nas ruas, nas ruas, e todos os dias o pessoal fala, vamos vereador, vai para prefeito, vai para prefeito, eu digo, calma, geral lida, a minha história é uma história muito bonita, eu não tenho dinheiro, eu tenho vontade, se a vontade valer, agora é o seguinte, gente, me dá um espaçozinho, e quer um cara que você vai estar lá comigo. E tem uma coisa, a gente tem que fazer um governo para todos, para todos mesmo. O vereador faz muita coisa, mas não pode fazer igual o prefeito. O vereador tem suas limitações. Agora, se o povo me escolher, eu vou. Não estou dizendo que vou agora, mas se tiver uma chancezinha de eu ser candidato a prefeito e o povo me escolher, não posso negar o povo, de jeito nenhum. Quero agradecer mais uma vez, que Deus abençoe a todos, a minha família que está vendo essa live agora, nesse momento, e parabenizar a você, meu querido, pelo homem guerreiro, honesto trabalhador, que eu conheço de longe, mas agora eu vou ter a oportunidade, estou tendo a oportunidade de conhecer de perto, e com certeza, se você me der espaço, estamos aqui. Ok. Deixa eu agradecer a todos vocês que estiveram comigo aí, deixa eu abraçar outro pré-candidato a vereador em Surubim, o doutor Airon Albuquerque. Prefeito. É pré-candidato a vereador. Um abraço. Doutor Airon Albuquerque, mas existem comentários, eu vou perguntar a ele aqui, de que ele pode vir a ser candidato a vice na cidade de Casinhas, numa chapa encabeçada pela ex-prefeita Rosineide. A priori, ele seria pré-candidato a vereador. Eu vou saber todos os detalhes aqui com ele, sexta-feira, ele vai estar aqui às 20 horas, né? Tal, ele faz um comentário aqui, passou quatro anos na casa do povo, e só agora vai escutar o povo, onde passou esses quatro anos. Fez o quê? Eu acho que isso é uma pergunta para o vereador. Não, quer, quer. É o pré-candidato a vereador, doutor Airon Albuquerque. Doutor Airon Albuquerque, é o seguinte, o senhor talvez não tenha o conhecimento do que é que o seguinte fica um vereador, doutor. Mas tudo bem, quando o senhor for eleito vereador, o senhor vai saber. O vereador não se for limitações, doutor. Eu não fujo à luta, não. Procuro saber do meu trabalho e do seu. Vamos comparar? Pode comparar com o meu trabalho. Eu costumo... Meu trabalho é cuidar das pessoas, mas a sua crítica é construtiva. Não tem problema nenhum. Qualquer coisa, estamos aí para um debate nós dois. Sou a sua discussão. Forte abraço, meu amigo, ele diz aqui novamente, não é? elas ни para o conhecimento, Obrigado.